Bom galera, todo mundo deve já ter visto uma das maiores lendas da WWE, um dos mais vencedores, o Veikant, que seria vago aqui em português Que é basicamente aquele personagem, entre aspas, que a WWE coloca quando um título está vago ou quando vai retornar algum superstar E coloca lá o Veikant, aquele boneco sem expressão, aquele boneco de cera e aí a galera faz vários memes em relação a isso E aí eu resolvi fazer um estudo, como que é a criação de conteúdo desse canal, entre tantas coisas vamos estudar algo inútil Que é o que? Ver quantas vezes o Veikant venceu títulos mundiais na WWE, ou seja, quando alguém lesionou e o título teve que ficar vago Quantos dias ele segurou o cinturão, quantas vezes ele venceu já o cinturão Vamos contar os reinados aqui do Veikant, de títulos da WWE e aí vai ser só mundiais, não vou contar intercontinental, Estados Unidos, título feminino Porque aí ia humilhar demais, vamos contar só os mundiais, primeiro vamos contar a WWE, depois o World Heavyweight, depois o Universal e ver quanto que deu Porque é o seguinte, 6 de dezembro de 1979, o título fica vago pela primeira vez por 11 dias E aí depois em 13 de fevereiro de 1988, o título fica vago por 45 dias, depois eu vou somar tudo isso Dia 4 de dezembro de 1991, 46 dias o título ficou vago Dia 13 de fevereiro de 1997, 3 dias vago Em 98, 50 dias vagos Em 99, 6 dias vagos Em 2007, olha só, até que demorou um tempo para ficar vago depois 5 dias vagos Em 2009, 6 dias Dia 18 de julho de 2011, 7 dias vagos Dia 16 de setembro de 2013, 42 dias vagos Dia 9 de junho de 2014, 20 dias vagos Dia 5 de novembro de 2015, 17 dias vagos Totalizando então, 258 dias vagos Um grande, mas um grande reinado mesmo, aí o título ficou vago A gente teve aí então, na sequência, a contagem do World Heavyweight Championship Dia 6 de dezembro de 2004, fica 34 dias vagos Dia 10 de janeiro de 2006, fica um dia vago Dia 17 de julho de 2007, também fica um dia vago Dia 29 de abril de 2008, ficou 34 dias vagos Dia 15 de fevereiro de 2011, ficou um dia vago Dia 12 de abril de 2011, ficou 20 dias vagos Totalizando 91 dias vagos Ou seja, 91 dias de reinado do Veicante E o título universal, a gente teve ele ficando vago Dia 22 de agosto de 2016, por causa do Finn Balor 7 dias vagos E dia 22 de abril de 2018, quando o Roman Reigns abandona Por causa da leucemia, ficou 11 dias vagos Totalizando 18 dias vagos Somando aí então, os 3 títulos O World Heavyweight, o título da WWE, o título universal somados Tivemos aí, o Veicante com 367 dias de reinado, meus amigos Pois é, um pouco mais de um ano de reinado aí Conseguiu fazer o título Veicante aí Da WWE Aliás, o título Veicante não, o título mundial estando com o Veicante aí Então, um reinado de mais de um ano Pois é, mais de um ano os títulos mundiais ficaram vagos E somando todas as conquistas Todas as vezes que ficou vago, como se cada vez fosse um reinado A gente tem 20 no total Pois é, pega as 3 universal Pega ali as 1, 2, 3, 4, 5, 6 do World Heavyweight E soma com as 14, se não estiver enganado Do título da WWE Vai dar a contagem aí então certinha De simplesmente 20 reinados O Veicante consegue ter no total Ou seja, é o maior campeão da história O John Cena e o Rick Flair que tem 16 Ficam pra trás E o Veicante tem 20 conquistas mundiais na sua carreira É uma lenda histórica Precisa ser respeitado o Veicante E contando, hein? Vai ganhar mais